E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de exercício. A gente teve uma noção do que é limites, uma noção bem básica. Eu só dei a primeira apresentação, o conceito de limite, e agora no exercício que a gente vai praticar legal. Então, eu separei alguns exercícios, pessoal. Esse é o exercício de limites, é um exercício bem simples, bem básico, mas virão outros exercícios também. Não deixem de assistir. Separei todos eles por tema. Então, vamos fazer o exercício agora. Então, calcule os limites abaixo. Olha só, bacaninha, letra A, quando o x tende a 4. Pessoal, a primeira coisa que eu falei sobre limite é simplificar, mas a gente só simplifica quando zera o denominador. Só que aqui não tem fração. Então, eu vou fazer direto. Então, não preciso simplificar isso aqui. Só simplifique quando zera. Alexandre, simplifiquei, eu não dá para simplificar. Aí, o meu resultado é infinito, foi o que eu falei. A gente vai fazer uma série de exercícios quando o resultado é justamente infinito. Então, pessoal, raiz quadrada de 2x menos 5, mais 3x, o limite quando x tende a 4. O que a gente faz? Substitui o x pelo 4. Simples. Raiz de quem? 2x4, show, menos 5, beleza? Isso aqui, mais 3 é fora, né? Então, vai ficar aqui mais 3x4. Show de bola. Quanto dá isso aqui? 2x4, 8. Então, aqui vai ficar raiz de 8 menos 5. Show. Mais 3x4, 12. Então, aqui vai ficar 12. Show de bola. Note que eu posso realizar isso aqui, 8 menos 5, né? 8 menos 5 é o quê? É a raiz de 3. Raiz de 3. É positivo, beleza pura, melhor ainda. Show de bola. E Alexandre, se fosse negativo, nunca será negativo. Fique tranquilo, nunca será negativo. Então, pessoal, a minha resposta é raiz de 3 mais 12. Esse é o meu limite quando x tende a 4, dessa funçãozinha aqui. Bacana? Então, vamos para o próximo agora. Aqui, o limite. O limite quando x tende a 3 e x dividido por x² menos 4. Simples e rasteiro. É só substituir. Então, aqui em cima vai ficar 3. Embaixo, 3² menos 4. Bacana. Só fazer a operaçãozinha aqui em cima, eu repito. 3², pessoal, é 9 menos 4. Agora, dá para fazer isso aqui também. Vai ficar 3. 9 menos 4 é 5. Minha resposta. Show? Ganhou 2,5 pontos de bobeira. Então, essas são as minhas respostas. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado a todos os inscritos no nosso canal. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Beleza? Combinado? Show de bola. Vamos fazer mais exercícios de limite que é muito importante a gente praticar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.